Música Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Bem-vindo ao Seleção Agricultura e aos Ares de Montanha de São Pedro do Sul. É no pequeno lugar da torre que escolhemos um agricultor biológico que tem aberto caminho para os alimentos sem químicos na grande distribuição. Música